Bem-vindos ao canal Top News. Já se inscreva e deixe seu like. Vamos à notícia. Latino ataca Anitta após declaração polêmica da cantora. Anitta deu uma declaração recentemente que irritou muita gente. A cantora disse em uma entrevista ao Molusco TV de Porto Rico, que ficou com metade da indústria musical. Latino viu o vídeo e decidiu deixar um comentário rebatendo Anitta. É o fim dos tempos. Não representa as mulheres dignas do Brasil. Af, escreveu o cantor. A legião de fãs da cantora logo começaram a mandar ataques direcionados a Latino. Certíssima. Só observo as incubadas que queriam estar falando e ter a liberdade de se expressar. Mas não podem. Por isso sentem raiva dela. Sinto te informar. Mais dignidade é poder ser quem se é. E deixar os outros em paz. Mesmo que pensem diferente. Toma teu biscoito Latino. Latino ainda revelou em uma entrevista ao podcast Bulldog Show que tem uma mágoa antiga com a artista. Já, uma figura que me decepcionou muito. Machuca muito. Eu ajudei ela lá atrás. Fiz uma festa de lobby muito grande e trouxe todos os caras de gravadoras. Contratantes importantes e empresários no meu aniversário e eu faço essa festa e sei fazer bem isso. Tive meu momento de percepção quando ofereceram ela para ir para o meu aniversário e eu levei esses empresários para ela e falei, vocês vão ver uma menina. Que é a nova Kelly que, passaram anos, o nego do gorel me chamou para a casa da Anitta. Aí vai eu três horas da manhã cachaçado. Surgiu uma conversa ali. Comecei a conversar com os produtores. O cara gostou de mim. Sabe quando você sente. Quando a Anitta chega e o cara pergunta, quem é esse cara? Gostei desse cara. Ela falou, ele é old school. Minha mãe já foi muito fã dele. Ele já foi muito famoso e agora tá meio quebrado querendo se aproximar de mim. É isso aí pessoal. Se gostou do vídeo deixa seu like e se inscreva para não perder nada do que acontece no Brasil e no mundo. Até o próximo vídeo.